Oi, pessoal! Chegou a melhor época do ano, isso mesmo, chegou o Natal. Pra mim, as melhores épocas do ano são Natal e Páscoa. E hoje, nós vamos montar a nossa árvore de Natal no Maranhão. Isso mesmo, e pra isso eu vou contar com algumas ajudas. Vou mostrar pra vocês, conferam aí. E o meu primeiro ajudante é nada mais, nada menos que... João Pedro. João Pedro! E a minha segunda ajudante, nada mais, nada menos que Caroline! Agora ela vai estar reforçada, com a equipe reforçada, com o Davizinho. Minha terceira ajudante é... É, quem é você, garota? É o Maria Clara. Maria Clara MC Divertida! E a minha terceira ajudante... Terceira não, uma, duas, três, quatro. Eu errei o número, mas não tem problema. É ela, Natália, a mamãe do João Pedro. E aí, animada pra começar a decorar a nossa árvore de Natal desse ano? Animadíssima! E o Papai Noel já passou aqui, gente, olha. Tudo meu, 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 meu. Né, João Pedro? Sim. Tudo vazia, gente. Tudo vazia. Preparada, filhota? Sim! Então vamos lá, gente. Aqui nós temos uma caixa, a Carol já deixou separada pra gente. É coisa nova? É, tudo nozinho. Tudo nozinho. Com as coisas que ela já comprou pra gente decorar. Olha que fofo, gente. São bonequinhos de neve, Papai Noel. Gente! Ela tem visto umas bolinhas gigantes, mas ela tem visto, mas não chegou ainda. Ah, não tem bolinha gigante. Então eu acho que a gente pode comprar umas bolinhas gigantes, já que as outras não chegaram ainda. O que você acha? A mamãe. Eu acho assim. Ai, meu Deus, filha. Gente, isso é muito fofo. Olha isso. São biscoitos. Na verdade, não são biscoitos de comer de verdade, né? Mas eles... Ai, pai, esse é biscoito. E esse aqui, vamos ver, vamos ver. Ai, olha que fofinho. Vamos chamar esse negócio, Mar? Esse doce? Dengala de Natal. Dengala de Natal. Carol, eu não entendi uma coisa. Por que você comprou a estrela prata, só ela devia ser dourada? É porque a parte prata ainda não chegou. Ah. Porque a gente comprou várias bolas bem maiores e elas são prato também. Ai, eu pensei que a gente pode a árvore dourada e vermelha e prata. Entendi. É porque aqui, né, meu povo, só tem dourado e prata. Dourado e vermelho. Ai, eu pensei, da onde que a Carol tirou o topo da árvore prata? Mas tá explicado, tá explicado. Gente, então bora comprar mais algumas coisinhas? Bora. Pra gente completar aqui a nossa árvore. Deixar ela bem fechuchura. Bora? Quem tá de novo levanta a mão? Eu. Ah, agora eu tenho uma pergunta que não quer calar. Ah. A gente vai decorar toda a árvore ou só a parte da frente? Toda a árvore? Claro. Claro. Coloque aqui nos comentários. Eu acho que tá faltando luzes. 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 Luzes, Carol. Pesca, pisca. Pesca, pisca. Pesca, mas esse negocinho pra colocar lá na escada. Na outra parte da escada. Um, 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 um. Um, 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 um. 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 Vamos comprar algumas coisinhas? Fica bonita. Aqui também. Ai, fica mesmo no jardim. Fica bonita. Olha que beleza. Vamos dormir na folga. Chegamos a uma cantinha doce. Tem muita coisa de Natal. Eu fico maluca. Natalha tá aqui. Já pegou o que na... Pisca, pisca pra nossa árvore. Pisca, pisca pra nossa árvore. Ai, já li coisa mais fofa. Eu fico louca. Aqui, Natalha. Olha que gratidinha. Fonso. Eu fico louca pro biscoito. Ah, biscoitos. Meu Deus, vocês estão tudo brilhoso. Jesus. Meu Deus, Maria. Você tá só o brilho mesmo. Olha isso. Mas tem cheira da gente. Meu Deus, olha só as crianças. Vamos brilhar até o próximo Natal. Olha o cabelo. Jesus amado. Eu gosto assim, ó. O que vocês acham? Verde, dourado e fraco. E esse é o ovo. Verde, dourado e fraco. É que geralmente, Carol, eu acho que a gente não mistura prata com dourado. Vai ser a primeira vez inédito uma árvore misturada e dourada com prata. Olha, gente, tão difícil. Elas vão ficar aqui até amanhã. Eu não quero ver a mais correnta. Eu tenho pração. Olha, a gente poderia ditar aqui na minha vida. Ah, é mesmo. Ali tem uma pronta. E qual é? Uma eternidade depois. Eu acho que é essa aqui, ó. Não é essa aqui, não. Eu acho que é essa aqui, ó. É essa daí? É essa aqui. Então, pronto. Eee, finalmente. A gente precisava de laço. Compramos as fitas. Pisca-pisca, tá aqui. Precisava de... A saia. As meias. As meias. Mais bolas grandes. Pronto. Pegando um monte de bola... Vamos pegar um monte de dourado. As bolas eu achei... Muito caro. E agora? O que a gente faz? E agora? Vamos por outra coisa em vez de bola. E ali estão descendo as nossas compras. Não, as compras estão ali. Não são nossas compras? Cadê o código de bar desses meninos? Aqui estão nossas compras. Oi. Que isso? É porque dá muito sol, gente. Não, é só com medo. Medo do quê? Ah, da descida? Acho que ela é meio barbeira. Ela é meio barbeira? Vamos ver. Com emoção e com emoção. E eu vou descendo de posa. Vamos pensar que não rolou lá pra baixo. Vai ser com emoção ou sem emoção? Com emoção. Com emoção? Vai. Então vai, Tom. Deixa eu abrir. Eu sou muito amada, João Tritor. A cara do João Pedro. Olha o João Vitor, coitado. Sobrou com a sacola tudo. E, pessoal, começamos aqui a montar a árvore. Não é, mamãe? Sim. A nossa árvore de Natal. Isso aí. E tem uma pessoa ali, ó. Dá oi. Oi. Dá oi, pessoa. Oi. Aí ele não tá ajudando. Quem acha que ele tem que ajudar? Comenta a hashtag que te ajuda. Eu concordo. Eu super apoio essa hashtag. Eu também. Ó, cuidado, João Pedro, pra não pisar no presentinho. E o João Pedro? Cuidado. Você vai ajudar, João Pedro? Tá bom, então. Finalmente, a gente resolveu ajudar. O que você tá fazendo aí? Tá tentando desembarassar esse negócio aqui. E agora o dilema é como que faz laço. Pesquisar, né? Vamos dar um Google aqui. E pesquisar como a gente faz os laços e torcer pra dar certo. Ali a bota vai ficar. Ali a bota vai ficar. Agora vocês coloquem a frase na ordem, gente. Pessoal, terminamos de montar o nosso cantinho de Natal. Não só uma árvore, mas virou um cantinho. Aqui, o meu ajudante... Você botou bolinha nessa árvore? Eu coloquei. Quantas? Quantas? Eu coloquei os biscoitinhos. Os biscoitinhos, é. Vai pra piscina agora, deixa a madrinha mostrar. Olha, gente. Comentem aí o que vocês acharam do nosso cantinho de Natal. Eu estou completamente apaixonada. Todo mundo ajudou? Sim, todo mundo ajudou um pouquinho. Mas no final, pra finalizar o vídeo, cadê? Sobrou só eu, mas tá valendo. Eu tô aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi esse. Um super beijo. Até os próximos vídeos e Feliz Natal! E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí